O Repórter 10 vai chegar até a central de flagrante, um dos policiais da delegacia de homicídio consegue fazer a prisão de droga na zona do seu interesse, porque o Repórter 10 vai chegar em forma. Quanto é que tem de droga ali? Duzentos e pouco. Quanto? Duzentos. Dá pra fazer quanto ali? Fala a verdade, que as trouxinhas, tu vende como a trouxinha lá? Não, a trouxinha... Tu vende quanto? Dez mesmo, senhor. De dez? Qual a tua idade hoje? Vou fazer de dezoito. E essa droga bem que foi apreendida agora, como é que tu vai fazer agora? Tu vai sair daqui, daqui as horas tu deve estar saindo. E aí? Não, agora eu sei solto assim, então agora eu vou vender mais não, agora eu vou trabalhar com meu pai mesmo, mas é mais bom, eu sei. Tu pagou quanto nesses dois quilos? Pagou quanto? Fala a verdade, não é que não. Pagou quanto. E tu vendia assim dentro da tua casa, aquele cheiro forte de maconha, e teu pai brigava contigo e tu não fazia nada? Ah, eu chegava era ele, senhor. Chegava ele, batia nele. Quem? Na minha mãe e eu. Tu batia na tua mãe, rapaz? Batia onde? Não acredito não. Fala só. Não, tu batia na tua mãe? Batia. Tu tava drogado? Como é que era? Não, doido mesmo da cabeça mesmo, senhor. Aí tu batia na tua mãe aqui? Tu dava morro? Não, não chegava ela, dava empurrão nela. E o teu pai? Um dia desse aí, eu quebrou o dedo dela. Você quebrou o dedo da sua mãe? Oi, já. Os telespectadores acabaram de assistir aí essa entrevista aí desse menor, aí a droga, né? Quantos casos desses aí não existem? Esse aí ele falou agora, né? Nós estamos sabendo, mas toda família onde tem droga acontece isso aí. A gente já tava de olho nele já. Outro dia nós abordamos ele com uma pequena quantidade. Ele falou que era viciado, porque eu não sei como estava vendo ele. E hoje conseguimos dar um bote nele nessa grande quantidade aí, essa balança. Então, assim, ele disse que tinha uns dois quilos, que o verso lá tinha vinídeo. Qual o procedimento agora? Tem que caminhar pra ultimidade policial pra ser feito o procedimento. Então tá aí, Lourival, a sua equipe, delegacia de homicídio e a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10.